Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Que nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Você tá num canal de vencedor, aonde a gente vem aqui todos os dias te mostrar conteúdo de qualidade. E hoje vai ser bem legal, porque eu sei que você que vai construir sua casa ou trocar de portão, não tem como você deixar de fazer contato com essa empresa. E não tem nada a ver relativa a patrocínio a dinheiro, tem a ver relativa a verdade. Pra quem conhece nosso canal, nós fizemos há dois anos atrás uma compra de um portão. Nós fizemos contato com a RAC Metalúrgica, uma das melhores empresas aqui do Rio de Janeiro que vende portão galvanizado. Mas calma que eu quero te mostrar uma coisa que a gente tá ao vivo. Hoje é dia 24 de agosto de 2021, aniversário da minha filha, e deixa eu te dar uma dica muito top. Você tá vendo aquilo ali? Dois anos se passaram, eu moro em beira de Lagoa, Marizinha de Mar, e você observa que do lado de cá não protegi nem aqui e nem no outro portãozinho lá. Tá vendo? Se você for somar, pode fazer conta, você vai ver que eu não tô mentindo. Aqui em Maricá, a gente acabou de cotar dois portões desse tamanho, porque a gente faz isso, né? Ficou em torno de R$ 5.300,00. R$ 5.300,00. Quando eu comprei com a RAC antes da pandemia, nós não gastamos aqui, né? R$ 1.500,00 os dois. Mas eu quero te mostrar algo muito importante. Além dele ter um portão de qualidade galvanizado, né? Eu vou falar legítimo porque eu não sei nome técnico, mas um galvanizado com qualidade. Por quê? Existem portões que você compra e enferruja. E eu fui saber que as pessoas mentem, não é galvanizado. Mas a gente tá ao vivo. Dia 24 de agosto de 2021. Tem dois anos que eu comprei esse portão. Eu vou te mostrar aqui, ó. Sem proteção nenhuma. Olha esse portão. Vou aproximar o máximo que eu puder, ó. Sem um ponto de ferrugem. Vou mostrar lá embaixo aonde bate água. Tá vendo, ó? Não tem nada ali, ó. Tá? Eu vou te mostrar o outro. Mas eu quero frisar algo muito importante. Gente, no meu canal aqui, nós ensinamos a fazer a instalação desse portão. Foi muito fácil. Mas aqui em Maricá, tem gente que você paga R$ 300,00 e instala. Vamos fazer uma matematicazinha aí, né? Eu acho que esses dois portões na RAC Metalúrgica, se comprar esse, tava R$ 1.490,00, esse grandão aqui. Que é R$ 2,10 de altura por 3 metros. Mas aquele lá, você não vai gastar aí, né? R$ 2.100,00. R$ 5.300,00. Olha a diferença de valor que você vai economizar. R$ 3.100,00, né? R$ 3.100,00. Mais um ponto importante. Vem tudo. Dois olhos mágicos. Vem o batente que fica lá, ó. Pra bater o portão. Então, vem aquilo que corre ali embaixo. Olha aqui. Vem aquela guia aqui em cima, que eu vou falar sobre ela. Muito importante, né? E no portãozinho ali de entrada, vem, né? Olho mágico e vem fechadura. Gente, vem tudo. E vem a borboleta. Deixa eu te falar algo aqui pra você entender. Dois olhos. Flávio, se o portão tem guia em cima, não. Aqui nós entramos com uma van. Nossa, o carro é muito alto e nós tivemos que tirar o telhadinho. Ainda tem isso. Porque lá, você fica protegido do sol e da chuva. Concorda comigo? Aqui não. Aqui é sol e chuva direto. Vocês viram que não tem nada. Nem na parte galvanizada e nem na parte ali, né? Que faz a gaiola, né? Que a gente chama aí de cantoneira quadrada. Não tem ferrujo. Mas o que eu quero te dizer. Você tá vendo isso aqui? Meu portão só tem uma guia aqui em cima. Não tem dificuldade. Ai, tem que botar a guia de um lado ao outro. Não precisa, gente. Por favor, não precisa. E tudo isso, sabe como é que a gente fez? Somente furando, vocês vão ver. Colocando uma massa chamada cicadur, que é uma massa que cola concreto, que é fortíssima. E nós chumbamos. Vocês vão ver ali no meu portão. Eu fiz esse vídeo aqui no canal ao vivo. Mas o que eu quero te mostrar aqui, ó. Só tem uma guia ali no canto, ó. Vamos abrir ela, ó. Olha isso aqui. Olha esse vão. Ó. Não tem dificuldade. É uma guiazinha. Aqui não tem nada. Isso aqui é direto. Vou fechar pra que você veja. Ó. Não precisa. Não precisa de guia. Deixa bater. Ó. Olha lá o batente, ó. Fizemos dois furos, entramos com cicadur, acabou. Gente, não precisa de guia. Senão vai ficar tua casa, vai ficar feia. É só aquilo ali. Eu já tenho isso há dois anos. Nunca descarrilhou. Nunca descarrilhou. Nunca bateu aqui. Venta muito maricá, né? Nunca saiu. Aqui, gente, ó. Olha a guia, ó. Não sai, tá? Tá bem feito. Furamos a coluna, colocamos ali, ó. Perfeito, tá? Aqui, ó. É a guia de baixo. Ó. Essa aqui é muito fácil, né? Porque você faz aí o concreto, bota lá, ó. Perfeita até lá atrás e acabou. Não tem dificuldade, tá? Vamos voltar pro vídeo aí. Eu vou te mostrar agora outro ponto importante. Lá fora, eu vou te mostrar que nós fizemos a pintura, né? Compramos a tita pra galvanizado e pintamos. Você pode me falar assim, ah, eu prefiro de alumínio. Mais caro e esquenta mais. Não dá pra comparar relativo à força, né? Porque um galvanizado, esse aqui é muito mais forte que o alumínio, né? E tem uma coisa que eu já vi que eu não gosto, né? Ele esquenta muito, portão, né? Pra quem tem animal, eu não aconselho. E também, com o tempo, vibração de vento batida, né? Pode ocasionar afanchar aí a rebite e parafuso, porque é alumínio. Esse aqui não. Esse aqui é soldado. Vamos lá fora que eu vou te mostrar a pintura, pra depois te mostrar como é que chumba, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Solzinho da tarde. Vou te mostrar tudo. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha lá. Olha isso. Pra aproximar, ó. Gente, não tem... Não soltou nada, não desplacou a tinta. Então não tem dificuldade também. Ah, Flávio, se eu comprar quatro latas de espreio, eu consigo pintar? Sim. E nós usamos o compressor e fizemos a pintura. Observa aqui, ó. Perfeito estado. Olha a frente da minha casa aí, ó. Portãozão, ó. Ó, vou abrir de novo, ó. Não sai não, cara. Não tem dificuldade. Agora eu vou te mostrar como que funciona... Opa. Como que funciona a aplicação pra você chumbar. É muito fácil. Hoje em dia... Deixa eu fechar aqui. Esse motor, ó. Eu tô comendo dois anos. Nós botamos ali, ó. Foi muito fácil. Comprar ele, né? Na época, eu ganhei 450 reais, né? Ó, já tem dois anos. Nunca me deu dor de cabeça. Vou te mostrar aqui como que eu faço pra chumbar. Mas eu tenho esse vídeo no meu canal, tá? Por quê? Ele trabalha com encaixe de furo. Você vai fazer essa massinha com cicadu como se fosse um durepox. Quando entrar, filho, não sai. O negócio é muito resistente. Mas eu tenho vídeo no canal sobre isso, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui é meu portãozinho pequeno, né? Não bate a chuva direto, mas, ó. Perfeito também. Não pintei, não fiz nada. Aqui, tá vendo aqui? Ó. Aqui, nós só furamos e entramos com a abraçadeira e com essa cola. Ó. Aqui bate direto, ó. Não tem, ó. Não tem um rachado. O portão tá muito forte. E eu quero te frisar outra coisa pra você. A RAC tem diversos portões de qualidade e diversos modelos. Se você quiser botar na sua garagem aquele portão que abre aqui no meio, você pode. Se você quiser que abre duas bandas, você pode. Eles têm lá um maquinário que faz, né? Eu acho que no Rio de Janeiro é o único que faz esses portões aqui, ó. Ele é treliçado. Eles têm a máquina lá, tá bom? E espero que vocês gostem. A gente sempre vem aqui pra mostrar pra vocês. Quer um portão de qualidade? Vai botar de madeira? Vai ter manutenção? Vai dar dor de cabeça? Vai botar de alumínio? Pode trincar? Entre outras coisas que eu falei, bota o galvanizado, né? A diferença é muito grande de valor. Você tem uma economia aí pra viajar com sua família. E eu tô te mostrando ao vivo. Um portão sem proteger, né? Com a resistência que ele tá e a qualidade da RAC Metalúrgica, que vende esses portões, né? Com ótimo preço até pra quem trabalha com isso. Então, se você coloca portões, vale muito a pena você ir lá e comprar ou ligar, porque eles entregam, né? Então, tá na vantagem, tá? Parabéns, que Deus nos abençoe. E vamos pra cima, porque aqui é canal de vencedor. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.